Olá saborosos e saborosas, hoje o pessoal vim trazer para vocês um recheio de brigadeiro gourmet Vocês imaginem só, um brigadeiro de chocolate já é uma delícia? Esse incrementado é muito delícia gente! Então vamos aos ingredientes de hoje, vamos lá? 2 latas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 2 colheres de sopa de manteiga 1 xícara de chocolate em pó, 50% cacau, 4 colheres de leite ninho e 100 gramas de chocolate nobre Então pessoal, aqui eu vou começar a nossa receita de hoje Aí eu vou colocar o leite ninho, o chocolate em pó e o creme de leite Aí nesse momento eu gosto de misturar muito bem aqui né, para misturar todos os ingredientes E vai ficar mais fácil né, quando vir o leite condensado já está tudo misturadinho aqui Aí pessoal, eu venho aqui com o leite condensado E a manteiga ou margarina gente É, se eu uso manteiga tudo bem, mas se eu não usar eu uso 80% lipídios Que é a melhor margarina que tem É, ela tem mais gordura né gente? É Então agora a gente vai levar no fogo gente Pessoal, a gente vai mexer sem parar até ficar no ponto de recheio de bolo, tá bom? Aqui não pode parar, eu estou aqui no fogo baixo e vamos mexer sempre Aqui pessoal, eu vou colocar agora o chocolate em barra e vou continuar mexendo aqui até derreter Aqui pessoal, o nosso recheio já está pronto, ó Já está desprendendo, ó, do fundo da panela E também quando vocês jogarem aqui, ó E o seu brigadeiro não ir para o fundo rapidinho Ele fica aqui em cima do outro, olha, tá vendo? Quer dizer, o recheio já está pronto, tá? Agora eu vou desligar, ele vai esfriar Aí ele vai encorpar mais um pouquinho para a gente rechear o nosso bolo E aí pessoal, vocês gostaram dessa receita maravilhosa? Eu espero que sim Se vocês gostaram mesmo, pessoal, já vão aí metendo o dedo no like Se inscrevendo no canal, quem não for inscrito Não deixe de ativar o sininho para você receber todas as novidades que a gente postar aqui neste canal Vocês vão ser notificados aí na casa de vocês em primeira mão E eu peço para vocês pessoal, compartilhar os nossos vídeos Só assim a família saborosa vai crescer E eu vou terminando por aqui, como sempre Mandando aquele beijo saboroso no coração de cada um de vocês E vocês não se esqueçam, hein Que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo Tchau, meus amores Beijo saboroso Tchau, tchau